A Mônica é a líder da turma. Ela é uma menina muito forte, que usa vestido vermelho, tem os dentes da frente grandes e cabelos pretos penteados para trás, com três fios levantados na testa. O companheiro inseparável da Mônica é o Sansão, um coelhinho de pelúcia azul que tem as orelhas bem grandes. Quando a Mônica fica brava, gira o Sansão e o arremessa. A voz da Mônica é essa. Oh, que legal que você me convidou para ver TV com você. O Cebolinha é um menino levado que adora aprontar com a Mônica. Ele usa camisa polo verde, bermuda preta e sapato marrom com meias brancas. Seu cabelo tem só cinco fios espetados e penteados para os lados e para cima. Quando fala, ele troca a letra R pelo L, assim. Também porque essa TV tem um maravilhoso super controle. O bicho de estimação do Cebolinha é o Floquinho. Ele é grandão e tem muitos pelos verdes. Tem tantos pelos que seu focinho é igual ao rabo, ficando difícil saber qual é qual. Imagem de uma câmera mostrando Mônica sentada em uma pedra com Sansão. Não tira! Volta já! Cebolinha espera. Algum tempo depois, Cebolinha ainda esperando. Ai! Espera! Mônica! Tcharam! Mônica de conjunto rosa. Espero que não queime. O quê? Oh, é solia! Não, 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 não. Vamos procurar um lugar mais bonito. Em uma praça. Perfeito! Manda! Lá vai! Não! Falta um realce! Mônica com uma cadeira rosa. Meu tchinho! Senta e faz pose. Um, dois e... A máquina espirra água na Mônica. Fui só brincadeirinha. Mônica brava e molhada. Cebolinha com olho roxo. Doeu, mas valeu! Na calçada... Cola a próxima vítima!